Item 23, processo 48.570-47-2013-12. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CELB Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da L.T. 138 KV, solicitação TAIA, Carta, Goiás, localizada no estado de Goiás. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Esse é um item específico para voto em bloco e eu vou acompanhando a posição da SCT. Portanto, vou direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta no processo 48.570-47-2013-12, voto pela aprovação da resolução autorizativa com uma minuta anexa em favor da CELB Distribuição S.A. que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas numa faixa de 5 metros de largura necessárias à implantação da linha de transmissão S.E. DAIA-A.S.E. Carta, Goiás, circuito simples, 168 KV, de 1,9 km de extensão, que interligará a suspensão DAIA de propriedade da CELB Distribuição S.A., suspensão Carta, Goiás, de propriedade da Carta, Goiás, indústria, e comércio de papéis localizados no município de Anápolis, no estado de Goiás. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução em favor da CELB Distribuição S.A., que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas numa faixa de 5 metros de largura necessárias à implantação da linha de transmissão S.E. DAIA-S.E. Carta, Goiás, circuito simples, 168 KV, 1,9 km de extensão, que interligará a subestação DAIA, de propriedade da CELB Distribuição, a subestação Carta, Goiás, de propriedade da Carta, Goiás, indústria e comércio de papel localizado no município de Anápolis, no estado de Goiás. Próximo item.